de vocês, mas é tipo quando eu tô na rádio, então vai ser tipo isso, só não tem uma produção por trás, sou só eu, e essa música fala do que eu quero falar, sabe? Eu quero falar dos relacionamentos, eu quero lembrar a gente de que a gente pode se relacionar muito bem, mesmo à distância, e se essa música fala de curar o mundo, eu acredito, eu venho aprendendo, aliás, que os nossos relacionamentos são capazes de curar, de curar tudo, de curar o mundo, eu não vou ser a gente falar, de verdade. E é isso, eu tô vendo um monte de gente chegar, seus lindos, obrigada, que gostoso, chegando uma galera, gente, deixa eu explicar, eu não sei se a gente tá ao vivo, acredito que não acabou não rolando, não foi se o Alexander, da rádio 9 Minutos de Nova York entrar, ele me conta, eu queria agradecer a rádio de toda forma, porque foi muito legal receber o convite da gente fazer a live pra eles também, só que quando eu comecei naquele outro aplicativo, a gente tava zerado, como se não tivesse ninguém, eu falei, não é possível, né? Pelo menos meia dúzia de amigo aqui, eu tô aqui assistindo essa live, aí eu mandei mensagem pra ele aqui no notebook e realmente tava com algum problema, tava aparecendo na minha, mas enfim, tava com uma falta de comunicação, então desculpa pra quem ficou aí olhando pra minha cara esperando eu falar na outra live, eu não comecei a falar. Ai, gente, o amor pode curar o mundo, eu, Liz Chaves, falou. É isso mesmo, gente, ó, eu adoraria ler todas as mensagens, mas fica difícil. É, eu só queria agradecer de verdade por vocês estarem aqui, eu já tava recebendo os convites, agradeço a pessoal que, tipo, me inspirou pra caramba, me incentivou, aliás, pra caramba pra fazer a live. E eu falei, gente, mas vou falar do quê? Aí, algumas pessoas falaram assim, ué, do que você sempre fala? Alô, Alô Jaime, por exemplo, hoje fala assim, nossa, que legal ver seus posts, tô de volta, sempre me fez também suas mensagens e tal, e às vezes a gente não tem noção de como duas mensagens que a gente manda pra alguém, o que a gente fala pode ser tão legal. Então, é isso, já que tinha como a gente fazer, eu quis fazer do jeito que eu gosto, que é com convidado, com música, porque eu não ia conseguir ficar uma hora aqui olhando pra vocês e falando, eu preciso ter alguém pra gente interagir, pra gente conversar, pra gente se relacionar. Olha que bonitinho, Harry mandou assim, Harry, meu, antes, vamos pra ver se a gente lê, Michael mandou assim, Michael igual amor. Acho que todo mundo aqui concorda, né? E eu acho que essa música que a gente começou tem tudo a ver. Vamos começar, vamos curar o mundo começando a partir da gente, a partir do nosso sentimento, vamos mandar mais amor pro mundo, a gente já mandou medo demais, gente, o medo trouxe a gente até aqui, então eu acho que a gente pode começar a se preocupar mais com o que é, preocupar não, vamos começar a olhar mais pro que a gente tá mandando, pro que a gente tá vibrando e vamos nos cuidar nesse momento delicado por amor, tá? Cada vez que você vai lavar as mãos, passar água em gel, qualquer coisa, né, que a gente tá tendo que fazer o tempo inteiro, limpar todas as compras quando a gente chega em casa, lavar o chão, limpar o pé, enfim, vocês devem tá passando por a mesma coisa que a gente passa aqui em casa? É, vamos lembrar de não manter sensação de medo, de preocupação, de pânico, vamos nos cuidar por amor, certo? Beleza? Pode ser? A gente, nos cuidando por amor, a gente vai mandar uma vibe muito diferente pro mundo, acho que a gente nunca lavou a mão tão consciente. Minha professora falou isso, Luana Curti, do Voz do Ser, ela falou isso numa última aula que a gente teve conversando, ela falou assim, gente, eu acho que a gente nunca lavou a mão tão consciente de tudo, né, com tanta consciência, com tanta presença, né, você lava a mão pensando em tudo que você vai fazer daqui a pouco, né, lava daquele jeito. Lavar a mão com a consciência que a gente tá lavando, com cuidado, ainda pensando no próximo, acho que a gente nunca lavou a mão pensando no amor ao próximo, né, pensando em cuidar da gente, cuidar do outro, então, cara, é isso, a gente vai bater papo aqui pra isso, eu vou fazer outras, eu tenho alguns convidados já no final dessa live, eu vou divulgar quem é o convidado da quarta-feira, beleza? Porque hoje eu tenho um convidado, eu tenho um convidado que vai participar aqui, vocês já sabem, é lógico, e ó, eu dei uma dica ontem pra dizer quem era, que vocês devem ter desacreditado, né? Vocês sabiam que foi ele que compôs aquela lá? Eu vou perguntar pra ele hoje, quem assistiu aqui a live? Ah, Voz do Ser maravilhosa, a Débora falou, é verdade, gente, Voz do Ser, depois vocês sigam no Instagram, é onde eu estudo e amo, e tá me ajudando muito a lidar com esse momento, viu? Pode ajudar vocês também. Oi, mãe! Gente, seguinte, se alguém, é que as mensagens vêm um pouquinho depois do que eu falei, né, então aqui agora a galera tá respondendo sobre lavar as mãos, lavando as mãos e também nossas almas pra dias melhores, e o Liz Chaves falou. Irmãos Lopes, é isso aí, Love Teaser, Irmãos Lopes, podia ser um mercado, né? Tem o Lopes Supermercado, gente, pra quem não conhece, tem gente que não é de Guarulhos, eu tô aqui falando como se todo mundo fosse, né? Isabela Gaidar, Isabela, amiga que tá no Brasil, estava na Itália até pouco tempo, graças a Deus tá aqui, tá bem, tá tudo bem. Gente, amei! Não vou mais perder tempo, né? Porque vai que vocês já estão ficando ansiosos aí? Estão? Eu queria ter uma mesa aqui pra soltar uma música, fazer um esquema, nossa, eu soltei mesmo no notebook. Pra operar uma música assim, fazer uma vinheta e tal, mas eu não tenho tudo isso, não tenho essa tecnologia. Então, vai ser aqui mesmo, que eu vou... Carol, lembra de mim? Ana Paula Peveduto. Caraca, claro que eu lembro! Que linda, que gostoso que tá aqui, Marta, Salete. Gente, a Salete tá aqui como Dona Sá, deixa eu ver. Dona Sá Doces, eu falei dela há pouco tempo pra vocês, tá? Fazer um merchan, tá? Programa de rádio, sempre tem um merchan. Dona Sá Doces, dona.sá.doces, gente, faz pedido de ouro de Páscoa lá, tá bom? Bora cuidar também da nossa alma, sempre agradecer a Deus, até mesmo por esta... Opa! Por esta pandemia, pois não devemos esquecer que ele pode tudo. Sim, Cris, Cris Campos, vamos confiar, gente? Acho que é o momento pra gente treinar a confiança pra caraca! Não vou falar palavrão. É o momento pra gente treinar isso aí, confiar de verdade. Beleza? Vamos lá! Eu quero agora que vocês se preparem para receber o nosso convidado. A pessoa que vai bater um papo gostoso aqui com nós. Peraí. Ah, gente! Peraí. Eu não sei se a imagem fica com pausa quando eu tô chamando aqui a pessoa, ou se vocês estão me ouvindo, então eu vou esperar um pouquinho. Peraí. Peraí, peraí. Tcharam! Quintos segundos. Cadê? Cadê? Ei! Estou aguardando o nosso convidado chegar. Uh! Chegou! Cadê, Gautista? Uhul! Uhul! Ou o Jaspio, do Ben também. Adoraria entrevistar o Jaspio. E aí, Rô? E aí, como é que tá? Beleza! Que que é isso, cara? Que da hora! Como é que você faz isso? Gente, eu não sabia que eu tinha um monte de convidados. São filtros. Mas isso aqui é um boneco. Que da hora! Esse eu percebi que era um boneco, mas o outro era filtro, né? É filtro. Mano, como é que você consegue usar filtro na live? Que demais! Olha, gente, eu tô aprendendo essa bagaceira toda aqui. O meu Instagram é uma bosta pra fazer live. Eu não consigo convidar ninguém e eu não consigo aceitar quase convite ninguém. Eu só consigo usar filtro. Eu já... Pô, eu vou abrir um espaço. Eu vou abrir um espaço pra você explicar pras pessoas. Gente, o Instagram do Rodrigo tá bugado. Eu já respondi um problema pro Instagram. Mas é... ele não corrige. É. Ah, mas que bom que dá pra participar. Te convidei e você veio. É, mas eu... E deu certo. Mas só se você convidar. Por exemplo, você tá na live e não consigo pedir. E se alguém me pede na minha live, eu não consigo abrir. Nossa, mano. Isso é ruim, né? Eu, por exemplo, não gosto de fazer live sozinha, assim. Fazer vídeo sozinha. Eu tava me sentindo já meio solitária. Eu precisei te chamar logo. E aí, como é que tá de quarentena? Por aqui eu estou indo bem. É verdade. Tô tentando tornar esse momento útil. Fazer as coisas que eu não conseguia fazer há tempos. Mano, cuidei da casa pra caramba. Trabalhei pra caramba. E aí veio uma ideia, né? Vamos conversar com a galera. Como se estivesse no rádio de noite. Eu já não aguento mais de tédio. Eu tô tacando coisa nas pessoas que passam na rua pra ver se me distraem. Às vezes eu acerto... Tem gente passando na rua aí? Tem gente passando na rua aí? Tem. Aí quando eu passo eu jogo alguma coisa. Mentira. Mentira. Joga bexiga com água. Putz, eu tenho comprado bexiga pra fazer isso. Mas é... Não tive a ideia antes. Ai, tô aqui tentando ver as mensagens. Tô dando um bug aqui. Só não posso encerrar sem querer. Meu, é brincadeira do Rodrigo isso, tá gente? Vocês sabem, né? Ele pode estar revoltado, mas ele não deve estar tacando nada nenhum. Não, eu não tô tacando, lógico. É porque eu não tenho nada pra tacar. Eu vou tacar uma coisa que vai fazer falta depois. Pode ser nesse momento, fica difícil. Eu não sei até saber se a Priscila tá bem, se tá viva. De repente você atacou quem você tinha dentro de casa. Não, ela tá bem, tá bem. Ela tá bem, o Maite tá bem. Que bom, que bom, que bom. Rodrigo, eu tô me chamando de tiozão. Não é, a pessoa fica falando de tiozão. Eu até filmei, tá lá no meu story. O meu Instagram é bichado. Você clica no botão... O botão de aceitar convite, no meu Instagram, você clica, ele muda a câmera. O Instagram é bichado. Nossa! Mas dá mesmo. Você sabe que não só o Instagram. Agora eu acabei de fazer um teste. Antes da gente entrar, gente, eu fiz um teste. Sabe, eu mandei um vídeo aqui falando que a gente ia estar ao vivo pra rádio 9 Minutos lá de Nova York. E aí agora, a hora que eu entrei, não deu certo. Então assim, meu... Tem muita gente fazendo muita coisa. Tem muita gente entregando algum conteúdo, fazendo alguma coisa ao vivo. A internet tá meio bugada, né? Então, sei lá. Tá dando uns panes aí. A gente tem uma ideia boa pra jogar no pessoal da rua. Depois vocês dêem aí. O quê? Não, depois dêem aí. Cadê? Não sei. Bexiga pro xixi, mas eu não tenho bexiga. Ó, falando em xixi, lembrei da música. E aí, você lembra a letra? Eu não lembro 100%, porque eu era criança, você sabe. É, não tão criança, eu era adolescente, eu acho. Não, mas quantos anos eu tinha ali? Uns 13? É, talvez adolescente já, não é? Não, 13 é criança. Gente, ó, vamos lá. Vai. Fala. Fala primeiro, não. Fala primeiro. É, vem chegando o verão, tempo de alagação. Uma chuvinha bem fininha, inundou minha vila. Não demora muito agora. Como é que é o resto mesmo? Do bueiro sai um monte de... Que bota! Água mistura com areia, parece mingão de abeia. Mingão de abeia. Nessa chuva eu vou me... Furei. Furei, pode? Furei boiando o rosto. Essa foi a primeira música que eu compus. Na verdade, não é uma música, isso é uma paródia. E ela acabava falando assim... Nessa chuva eu vou me... Como é que é? A gente tava preso num carro por causa de uma enchente. Voltando de algum lugar que eu não me lembro. E aí eu fiz essa música. É, foi isso mesmo. Eu me lembro da gente passando no Mr. Shake. Em frente ao Mr. Shake em Santana. Eu me lembro do Mr. Shake. Nem existe mais isso aí, gente. Eu guardei muito. É, agora só vi isso de rabiz. Eu guardei muito. A gente tava no carro do meu pai. E aí ele começou a cantar. E até eu lembro que a gente falou que era uma paródia, né? Na época eu nem sabia bem o que era tudo isso. E, Rodrigo, essa foi a sua primeira composição, então? Foi, foi essa poesia, né? Em cima de uma música que já existia. É uma inspiração. Lembrando que essa o Rodrigo deve ter jogado fora. Junto com algumas que ele contou há dias atrás aí que jogou. Que a galera queria matar ele. Não, você sabe que depois que o pessoal ficou... Ah, que desgraçado. Você jogou sua música fora. Eu fui procurar algumas. E eu acho que eu joguei fora mesmo, porque eu não achei. E acho que eu joguei fora mesmo. Mas até aí ninguém perdeu nada. Porque era ruim mesmo. É, não sei. Eu ia no estúdio, arranjava, pagava a hora de estúdio. Pagava as pessoas pra tocar. Pagava alguém pra fazer o arranjo. Mas eu não consigo nem lembrar as músicas todas. Nossa, é verdade. Eu lembro de uma. Nossa. Qual? De tempos... Ah, não vou lembrar. Não vou conseguir cantar. Não vou lembrar agora, não. Pelo menos a melodia aqui. Pode ser que eu lembre. Ai, não. Vou acabar com a live aqui tentando lembrar isso. Que bosta. Na época de Schubert. Na época que você fazia aula de canto com ele. Ah, mas daí eu nunca não vi a mesma. Gente, eu juro que se eu lembrar eu faço um story daquele jeito. Você viu que eu fiz um beijinho com o microfone e tudo? É, eu vou... Só pra situar quem tá vendo. Eu fazia aula de canto uma época com um professor chamado Schubert. E aí, eu não lembro, mas eu devia ter, sei lá, uns 15, 16 anos. E aí, ele fez uma música aí pra eu ter uma experiência em estúdio. Foi a primeira vez que eu gravei alguma coisa. Mas, obviamente, que eu joguei isso fora. Porque eu não gostava. Mas eu... Puta, mas eu não lembro. Enfim. Eu vou lembrar depois. Eu vou lembrar. Ó, mandaram aqui os irmãos mais incuráveis. Pri Huntelme. É a Pri? É que esse nome Huntelme é uns nomes diferentes. A gente fez... É, incríveis. Era incrível isso que ela quis dizer. E você leu? Aí, agora deu pra entender. Não, apareceu incuráveis. Eu falei, mas por quê? A gente não pode curar o mundo? Por que você faz isso? Aí, bendito corretor, né, Pri? É, incuráveis porque eu achei que ela tava falando certo. Que a gente é doente e não tem cura. Ah, vai falar. Gente. Perigo, mas não lembra a letra, meu. Perigo! Lembra? Olha o Montanha também falando de bosta, falando que faz tempo. Não faz tanto tempo assim, Montanha. Gente! Só faz o dobro do tempo. Quando chega a noite toda, o Mundo não é. Essa é outra música. Eu canto e canto é uma música atual. Qual? Esquece. Eu misturei uma atual com uma antiga. Gente, chega que essa live não é um stand-up, tá? Quando o Rodrigo quiser fazer stand-up, ele faz outro. Essa aqui é séria. Ó, deixa eu falar um negócio pra quem tá chegando pra contextualizar ou pra quem chegou. Afinal, tem gente aqui no meu Instagram que não sabia que eu era irmã do Rodrigo. Minha mãe diz que nós somos, tá? Tem fotos, eu acredito. Gente, essa minha Carol é minha irmã. E aí é o seguinte, ó. Rodrigo, mais conhecido como Rodrigo Teaser. Esse foi o nome que ele escolheu, né? Ele já tá muito... Estamos muito acostumados com ele. O Rô faz um trabalho em homenagem ao Michael Jackson, que é muito bonito. Que é admirável. Que é inspiração pra mim e pra muita gente. É verdade. Ele faz desde os nove anos de idade. Oi? Não, tem gente perguntando se é verdade. Se é minha irmã, é verdade. Então, pois é. Vai confirmando aí. E ele faz isso desde os nove anos de idade. Pensando agora que ele já tá no grupo de risco, já tem mais de 60, tem muito tempo. Mentira. Brincadeirinha. Mas já tem bastante tempo. E aí, gente... É a vida toda. É verdade. E aí, gente, o que que acontece? Nos programas de rádio que eu tive, nas experiências que eu já tive, e nos programas que eu já fiz, eu sempre envolvo o Rodrigo nas minhas histórias. E ele sempre topa pra caramba. E, meu, é porque realmente eu admiro pra caramba o que ele faz. E ele foi minha inspiração porque ele acreditou no que ele queria fazer e fez. Entendeu? Passou por tudo que tinha que passar. Passou por tudo que tinha que passar e tá aqui. E eu me inspirei muito com ele em relação a isso. Mas tem uma galera que fala que o Rô é a inspiração, o Rodrigo, em relação a isso. Mal sabe eles, que pra mim também é. Rô, tem uma galera falando que o seu tá baixo. Não é todo mundo, mas tem gente falando. É, mas eu não sei que eu... Eu tô aqui falando normal. Não sei aí agora. É. É. Mas, enfim, gente. Pra quem chegou, é isso. O Rô iniciou, então, a carreira com nove anos de idade. Na verdade, a carreira não, né? A imitar o Michael como uma brincadeira, né, Rô? E aí, se tornou trampo e tomou uma proporção muito grande, né? Você quer dar uma resumida pra quem tá sabendo agora, vendo aqui? Não, na verdade, era uma brincadeira. Eu não fazia pra fazer sério. Foi despretensioso. E quando eu me dei conta, as pessoas queriam ver isso. Eu lembro, gente, ó. Já que quando é comigo, eu sempre conto coisas, né? Vou contar. Ele também já deve ter contado isso. A gente fazia um curso. Minha mãe colocou a gente. Eu digo, era meio tímido, né? Por incrível que pareça. Eu nunca fui muito tímida, né, mãe? E aí, ele colocou a gente num... Ela colocou a gente num curso. Num negócio de modelo e manequim, né? Não lembro direito como é que era. E aí, eu tinha um dia que tinha que... Ele falou pra imitar um artista que gostasse. Fazer uma performance. Eu acho que eu fiz da Angélica. Eu era muito fã de Angélica. Eu era aquela contra-xuxa total a favor da Angélica, sabe? Quando eu era mais novinha. E aí, eu digo, fez Michael. E, putz, meu, foi muito legal. Não parou mais, né, Roto? É, porque foi de brincadeira ali. E aí, o professor viu e falou, ó. Incentiva ele a fazer isso e tal. E aí, foi por causa disso que eu comecei a fazer. Então, a tentativa não foi uma coisa, tipo, ó. Vou fazer um trabalho. Nunca... Não começou desse jeito. Começou como uma brincadeira mesmo. E era uma coisa que, na época, a Carol sabe, minha mãe... Minha família inteira tá nessa live aqui. Era uma coisa que mobilizava muito a família toda. Cada vez que ia ter um número novo. Um show novo. Uma coisa que era totalmente despretensiosa. A família inteira se mobilizava. Por causa do figurino, por causa disso aqui. Até explosão, gente. Vocês não têm noção. Até efeito especial, eu já usei em show antigamente. Que foi feito desse jeito, cara. Então, é muito dessa forma. Começou de uma forma despretensiosa mesmo. Que legal. É muito legal a gente acompanhar. Tem gente que já acompanha o Rodrigo daqui há muito tempo, né? Tem gente que tá assistindo a live aqui que já acompanha há muito tempo. Hoje, a Nath Jackson mandou uma mensagem na live que eu fiz pra testar aqui com a Nicolinha. E ela falou assim que ela conhece a gente há 10 anos. Se tem gente que conhece eu e a Nicole há 10 anos... Que a Nicole tem 14? 15, né? 15. Sei lá. Imagina há quanto tempo tem gente que conhece você ainda. Sei lá. Quanto tempo. Então, é muito legal a gente poder... Ai, 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 eu. Tem gente aqui falando também. Que conhece há bastante tempo. A família na live. Ah, o Caio também tá aí. Ah, você ouviu? Disseram que há boatos de que o Caio também é irmão. É, mas ele é adotado. Mentira. Ele não é adotado. Peraí, eu vou... Peraí, eu vou chamar o Caio. Peraí, eu vou chamar o Caio. Só um minuto. Vou chamar o Caio. Peraí. Oi. Oi, Caio. Oi, Caio. Que prazer, você participando da minha live. Eu sou o Caio. E aí? Eu sou o Caio. Eu não tenho muito o que falar, porque eu falo pouco. Vou sair. Vou chamar o Rodrigo de volta. E esse foi meu irmão Caio, gente. É assim. Participação. Participação do Caio. Eu virei a minha câmera aqui de tão empolgada que eu fiquei. Participação especial de Caio Teaser. Não. Eu tiro. Caio não é adotado. Nem que ele quisesse. Porque a cara dele é muito igual a minha. Mas o que importa é ter saúde. Você sabe que eu tava assistindo uma série. Não sei se alguém aqui já assistiu. Já a gente falando em série, né? Que tá todo mundo assistindo um monte de série e filme que nunca viu na vida. Chama Elite. Não vi. Hã? Você já viu? Não. Ah, meu. Eu adoro séries de adolescentes. Adoro coisas que se passam em escola. Adolescentinho. Adoro essas coisas. Eu fico relembrando meus bons tempos. E aí, tem um personagem que toda vez que ele tá de lado, assim, bem, tipo, vai... Gente, meio de... O perfil e quando tá mais escurinho, tá? Não assim tão de perto. De frente ele não tem nada a ver. Mas de perfil ele lembra muito o Caio e o Rodrigo quando eram mais novos. A primeira vez que eu vi, eu falei assim... Nossa, parece o Rodrigo quando era mais novo. Aí, daqui a pouco, eu falei... Nossa, parece o Caio. Eu falei... Porra, parece os dois. Aí, eu percebi que vocês mais novos eram muito parecidos. Sim. Era quase a mesma cara. Mas aí, já é uma falta de criatividade da mãe. Que não sabia fazer filho diferente. Ficava tudo igual. Ai, pronto. A mãe tá aí, mãe. Se defende. Gente, deixa eu falar um negócio. A mãe tá ali de Lucas. Mandar um beijo pro Vitor. Pra Cris Góes, que tá com a nenenzinha também. Ai, que gostosa. A Cris Góes tá aí. Beijo. Ai, sabe quem também tá aqui? O Pedro, filho da Isabela. Minha amiga que veio da Itália. Que eu te falei que ele desacreditou quando soube que eu era amiga da mãe dele. Caramba. Que eu vou estar na minha mão. O Pedro. Olha o Pedro perguntando o personagem, esse aí que parece. Eu pareço? Ah, tá. Do filme, da série. O Samu. Ah, Samu. O Samu. Samuel. Eles chamam de Samu. Alguém aqui assiste, Elite? Ah, eu não vi Elite ainda. Três temporadas, é curtinho. É espanhol, é? É, espanhol. Então, eu tô começando a perguntar. Deixa eu falar um pouco. O que é seriado espanhol? Tudo é espanhol agora no Netflix. Foi dublado. Mas você nem se lembra que é espanhol. É, mas aí é espanhol. O dublado é espanhol. Então, tem que dar antecalada. A gente tá vendo agora aquele lá do Toy Boy. Ah, eu não vi ainda esse. Deixa eu só perguntar um negócio aqui, que tá um pouco difícil pra mim. O quê? Escuta aqui. As minhas mensagens estão aparecendo só uma por uma agora. Não tá mais aparecendo um monte. E eu não tô conseguindo ver tudo. Porque não dá pra ver ao mesmo tempo. Alguém sabe me dizer como eu volto em sol normal? Arrasta pra cima. Faz o dedo pra cima, pra baixo. Faz qualquer negócio aí. Não. Se eu ponho pra cima disso, eu quero responder. Aí, tá vendo? Selma, oi. Ah, gente. Bom, tá bom. Ó, aconteceram vários imprevistos. A minha luzinha aqui apagou. Tô bem escura, mas vou continuar a live assim mesmo. E eu não tô conseguindo ver as mensagens que ficam. Só consigo ver quando chega e ela some. O legal de poder ver... Ah, peraí. Ocultar vídeo. Não, tem nada a ver. Ah, gente. Não sei o que aconteceu. Se alguém souber, me ajuda. O meu tava assim. E aí? Como é que você arrumou? Eu não consigo nem ver o nome da pessoa. Porque aparece muito rápido. Escreve alguma coisa. Não tem o que fazer. É Instagram. Deu pau, deu pau. Ah, gente. Aí, aí. Peraí, peraí. Apareceu a minha agora. Ah, tá me olhando. Vamos ver. Gente, eu vou continuar. Porque senão eu tô aqui só tentando descobrir como mexe nessas coisas. Rô, se eu passar batida alguma mensagem importante aí, você ajuda. Tá bom? Tá bom. Aí, estão falando que vou mexer. Beleza? É incapaz. Não sabe mexer. Parou, tiazinha. Ah, não vão me tirar. E ó, acabou minha bateria aqui. Deixei carregando mó pó. E não carregou. Ó como tá. Por isso que eu tô negra no vídeo. Escura. Eu tô escuro. Acabou. O Tiago. O Tiago lá do estúdio. Lá o Tiago. O Tiago. Pra quem não sabe, galera. O Tiago que tá aqui. O usuário dele é Pinta Produz. Ele que gravou. Que fez toda a parte do DVD que a gente vai lançar. Em abril. E dirigiu o clipe que eu vou lançar. E o meu irmão trabalha lá no estúdio. Ele falou assim. Por que vocês não são tímidos? E o Caio é. Essa é uma boa pergunta. Será que a mãe sabe explicar? Eu não sei porque o Caio é tímido. Eu não sei se o Caio é tímido. Ou se na verdade ele é preguiçoso. Não gosta de falar. Eu tenho essa dúvida ainda. É. Ah, eu também tenho essa dúvida. Eu acho que ele é mais preguiçoso do que tímido. A Madalene perguntou se você foi no show do Michael, Carol. E vou responder. Ela não foi porque ela era muito pequena na época. Na época ela nem tinha... Você tinha 13, Dido? É. Você tinha 13? Tinha 13. Eu tinha 9. Tinha 9. Na verdade... Eu lembro que eu fiquei muito triste de não ter lido. É que a gente foi de pista. E na época era um lance bem diferente ter show em pista. Porque hoje em dia... Antigamente era pista numerada arquibancada. Hoje em dia a pista se divide. Pista, prêmio, ouro, platino, paraíso. É um milhão de valores. Antigamente era uma coisa... 50 milhões. E aí o bagulho era tipo... Vai pra pista. Vai pela tua vida, pela tua sorte. E aí era complicado ir, criança. Pra mim, na verdade, já era um pouco perigoso. Mas a gente tem uma mãe que é muito relapsa. E aí ela me levou... Eu lembro que eu me perdi. Demorei uma semana pra voltar pra casa. Eu fui na delegacia. Fiquei sob os cuidados da polícia. Até que minha mãe chegou em casa. Se deu conta que tinha me perdido no show. E voltou pra me pegar. Mano, se todo mundo acreditar em metade das histórias que você cria... Pelo amor de Deus, de onde vem tanta criatividade, Senhor Jesus? Mãe, se defenda. Eu queria ser uma delícia de novela. Mas não deu certo. Seja, faça séries. Manda pro Netflix. A mãe mandou aqui, acho que ela tá replicando uma pergunta de alguém. Fala assim, rola bronca entre vocês? O que seria bronca? Tipo, eu dar bronca? Que tipo de irmão que não dá bronca e não xinga um, xinga o outro? É lógico que não rola bronca. Mas rola menos. Rola menos. Quando a gente era mais novo, o Rodrigo já até amoleceu meus dentes. Mentira. Ele já estava bom pra cair. Mentira, Carol. Uma vez eu estava dormindo. Uma vez o Rodrigo estava dormindo. Eu fui chamar ele, gente. E aí ele se assustou. Tipo, ele levantou o braço. Porque ele bateu. Assim, eu tinha um dente que já estava mole. Aquele ele virou mais pra dentro. Aí eu falei pra minha mãe que o Rodrigo tinha... Eu nem lembrava disso. Fique em mim. É verdade. Ai, ai. Ó, lembrando as histórias. As histórias que a Globo não conta. Digo, conta aí. Como estão sendo os seus relacionamentos? Nesse momento maluco, enfiado bem de casa. Ah, eu tenho dias que eu... Ó, eu tenho dias que eu fico numa boa, acordo numa boa. Mas tem dia que eu acordo muito mal-humorado. Eu acordo num mal-humor muito grande. Eu... De verdade mesmo. Aí, nesses dias que eu acordo de mal-humor, eu passo parte do dia de mal-humor e outra parte do dia pedindo desculpa pra Priscila por causa do mal-humor. Mas é porque eu... Uma das coisas que tem me deixado um pouco de mal-humor, eu até fiz um desabafo hoje, é a quantidade de gente que eu vejo opinando assuntos que não devem opinar. Honestamente, eu acho que existe uma coisa muito errada na gente. Embora eu não tenha esse hábito, eu vou botar a gente porque eu penso que tudo é muito coletivo. Mas, por exemplo, alguém gosta de futebol. O fato de alguém gostar muito de futebol não faz essa pessoa se tornar um técnico de futebol. O fato de alguém gostar muito de música não faz essa pessoa se tornar um crítico musical. Então, pô, tá cheio de gente agora que é analítico político, que sabe o que fazer. Tem hora que eu tenho vontade de chegar e falar gente, largue seu Instagram, pelo amor de Deus, e vai lá pra Brasília, porque você sabe a solução. O que você tá fazendo nesse Instagram, menina? Sai daí, corre na Itália, que tem gente morrendo e você tem a solução. Então, tem horas que eu fico um pouco irritado por isso. Mas eu acho que isso também faz parte do aprendizado. Porque se você parar pra pensar, a rede social é um negócio que é muito novo. Tipo, sei lá, você tem rede social. A gente ainda não sabe lidar com essa ferramenta direito. A gente acha que todo mundo quer saber a nossa opinião, que a gente pode falar de tudo. E não é bem isso. Então, isso às vezes me irrita um pouco. Aí eu dou um tempo, largo um pouco o celular. Tô começando a ficar um pouco desesperado. De quê? De quê? De quê? De TV. Porque a gente tem TV, TV a cabo, tem a Netflix, tem o Amazon lá. O Amazon, eu assinei o Amazon porque tem Jasper. Só que chegou... Eu assinei por um tempo e perdi. Quero mais, quero ver Jasper. Todo domingo na Band, gente. Todo domingo na Band. Meu amigo falou que viu Jasper, eu quero ver também. Todo domingo na Band? É, todo domingo na Band. Dez e meia. Vamos dar muita audiência pra que eles passem mais seriados japoneses. É mentira. Mentira. Enfim... Gente, vocês viriam mandar mensagem do nada pra colocar minhas mensagens aqui. É, e aí eu tenho... Continua de novo. Aí eu tenho tido algumas ideias, conversado com algumas pessoas pra gente fazer algumas parcerias, conversado... A gente... Que nem agora mesmo. A gente tinha uma session que já tava praticamente certa pra gente gravar das minhas músicas autorais, que ia ser o Caio Felipe, ele ia gravar e ia dirigir. E aí ia estar o Alex, o Felipe, o Montanha. Tava meio que tudo certo. E a gente teve que adiar também e aí, enfim... E aí é uma coisa que às vezes eu fico meio angustiado porque, assim... Anderson Xuxa, ele... O Eli tá aqui também, ali, ali, Araújo, Selma. Tem horas que eu fico meio de mau humor porque, assim, eu não sou um artista... Eu não sou um artista famoso, né? Eu vivo de show. O que eu faço é show, é palco. E eu não tô podendo fazer isso. Então eu fico, tipo, ok. Porra, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Qual a minha utilidade aqui? Porque eu não tô podendo fazer show. E aí isso daí mexe muito com o meu humor. Mexe muito com o meu humor mesmo. Sabe? Mas, enfim... Do mesmo jeito que eu tô passando por isso, a pessoa que é professor tá passando por isso, o cara que é vendedor tá passando por isso, todo mundo vai ter que aprender a passar por isso, todo mundo vai ter que aprender a lidar com isso. É um negócio complicado mesmo. Eu tava te ouvindo aqui eu tava te ouvindo aqui pensando, né? É impossível a gente não... Assim, a gente acaba acho que ficando... Até algum dia, pelo menos, que a gente não tá legal. Não tem como você... Sei lá, não é que não tá legal. Você deixa bater, né? Você deixa dar um apoio. Por mais que você esteja sempre mais positivo, sempre lembrando da utilidade, eu acho que tem um de outro que dá alguma coisa. Mas você já percebeu que sempre que dá alguma coisa assim, tipo, que nem você, você fica injuriado porque você vê esse monte de mensagem. Você fica injuriado quando você pensa nas coisas que estão sendo adiadas, né? Sempre que a gente pensa no que vai acontecer, enfim, sempre que a gente sai do presente, do momento presente, se ela é do nosso, a gente estressa com alguma coisa. Pode estressar com alguma coisa, né? Não sei se eu vou conseguir explicar isso que eu tava pensando agora. Mas, enfim, é porque eu observava pra cama, sabe? Enquanto você tava falando, sabe? Tipo assim, eu tenho procurado focar muito em lembrar da minha utilidade. Eu sei que a gente não é só útil fazendo alguma coisa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é útil, enfim, por estar vivo e acabou. Mas a gente precisa fazer coisas pra se sentir produtivo e se sentir vivo, né, gente? Se sentir útil. Então, assim, eu percebo que quando eu faço as minhas coisas que eu não deixo de fazer, isso me ajuda muito. Então, tem algumas coisas que não dá pra fazer de dentro de casa. Que nem no seu caso, o show, não dá pra fazer. Mas, que nem você falou, que tá fazendo alguns contatos de parcerias, de coisas que você já ia fazer e não fez. Eu acho que isso pra gente é muito necessário. E quando a gente para de fazer aquilo que a gente gosta, que é o nosso propósito que a gente entrega, meu, dá um vazio, né? Dá uma sensação foda, assim, ruim, né? Eu acho que isso é muito importante. Pra todo mundo que tá aqui em qualquer área, sabe? Pensar em algo que você pode fazer pra não parar, assim. Isso é muito importante, né? Eu acho que o mais importante é a pessoa entender que cada um passa por qualquer assunto na vida. Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode aprender com esse negócio é justamente a gente ter um olhar um pouco mais coletivo. E a gente tem já alguns exemplos, sabe? Tudo bem que tem horas que a questão política influencia, mas, por exemplo, você tem aí, sei lá, a forma como a própria Coreia passou por isso, a forma como o próprio Japão passa por isso. Lugares que têm uma visão muito coletiva da coisa, sabe? Onde as pessoas entendem que o espaço dela não é só dela, é do outro também. As pessoas passam de forma diferente. Eu acho que se a gente pode aprender alguma coisa com esse negócio aí é aprender a respeitar os espaços, entender que, meu, entender que a gente é dono do nosso espaço, mas que esse nosso espaço que a gente é dono não é só nosso, influenciando o espaço do outro. Porque é isso daí que é o complicado, sabe? E a gente percebe isso, essas coisas que eu falei que irritam, às vezes, a gente percebe isso. Chega uma pessoa e dá uma opinião. E, às vezes, a pessoa dá uma opinião porque ela quer dar uma opinião, mas nem sempre é uma opinião que tem embasamento. E aí a outra pessoa já vai, arregaça e xinga. E xinga sem embasamento também. Aí você fala, meu, vira uma discussão do nada com o vazio. e ninguém vai sair daí para lugar nenhum. E é complicado, porque hoje em dia, mais do que a pessoa, a maioria das pessoas que é onde elas entram numa discussão, mais do que defender um ponto de vista, elas querem convencer que elas estão certas. E nem sempre a pessoa tem a própria convicção de que ela está certa. Mas, enfim, isso é um assunto meio maluco, meio chato. Sim, sim, vamos sair disso. Vou dar uma dica. Dica da Carol Lopes. Não veja esses posts, não lia essas mensagens. É sério. É sério. Assim, não é que eu estou dizendo assim, ah, essas pessoas... Enfim, não, nem sei o que pensar agora. Mas eu penso que se a gente pode vibrar ao contrário, vamos vibrar ao contrário, entendeu? Então, assim, eu procuro estar junto de pessoas que estão fazendo coisas legais, dando dicas legais, sabe? Eu estou num grupo que se chama Quarentena com Propósito. Gente, é incrível. Sabe? Tipo, o pessoal compartilha. Esses dias até compartilhei com o Rodrigo os gibis do Maurício de Souza que mandaram. O pessoal compartilha aula de pilates de graça, aula de yoga, exercício. Muita gente que está trabalhando em casa fica com muita dor. Aí tem gente compartilhando exercício. Minha professora de balé está fazendo aula e dando aula também online. Meu, é muito legal ver isso. As pessoas que estão entregando algo de bom. Eu acho que na maioria, eu não sei, eu acho que a gente já é a maioria das pessoas que tem um pensamento mais em prol do amor, digamos assim, sabe? Se a gente usar essa ferramenta, eu acho que a gente vai para um caminho mais legal. Então, assim, vou ser muito sincera. Eu acabo evitando. Quando eu recebo essa informação, eu processo, tipo, sei que não é real, sei que isso, na verdade, só tem a ver com um sistema de pensamento da pessoa, isso nem define aquela pessoa, até para tentar não julgar também aquela pessoa, porque é difícil, né? É um puta treinamento que a gente está, né? O que foi que você está rindo aí? A Nicole escreveu na letra aqui, não para. O meu parou de novo de aparecer todas as letras, mas, enfim, todas as mensagens. Mas eu tenho feito muito isso, sabe? Focado nas coisas que eu quero, que eu acredito, e não no que eu não quero, no que eu não acredito, sabe? Eu acho que isso tem me ajudado a manter uma energia legal da gente vibrar amor para o mundo, porque, meu, amor, vibrar... O que o Caio falou? O Caio está escrevendo merda aqui, meu. Já quer criar... Meu, não dá atenção. Já quer baixar a live. Já te falei. Não dá atenção. Já falei, não dá atenção. O negócio é o seguinte, já cansei, cansei desse papo aqui. Você faz uma palhinha, canta uma música, assim, só uma capelinha, um pedacinho para nós? Qual? Qual? Qual você quer cantar? Ah, fala alguma que não seja human nature, porque toda vez me pedem human nature. E aí, é a que eu mais gosto, mas aí todo mundo pensa, o Rodrigo só canta human nature, mas... 9 em cada 10 lugares que eu vou, o pessoal fala, canta human nature. E aí, tipo, para mim, ok, é mais confortável, mas aí fica parecendo que eu só canto human nature. Tá, aquela lá, aquela lá que eu já falei, não canta. A Priscila manda um sussurra aqui, canta um One Day in Your Life. Ai, que lindo! Não, eu vou pedir uma. Eu vou pedir uma, calma, eu vou pedir uma. Não é essa, não, mas aquela que eu falei. Eu vou explicar uma coisa já. Eu vou tentar cantar One Day in Your Life, mas qual é o problema de One Day in Your Life? As músicas que eu não tenho referência do Michael adulto, elas são músicas mais difíceis para mim, porque eu tento timbrar a voz do Michael adulto. E aí, fica difícil quando você não tem uma referência, para mim, pelo menos. Porque eu não sei muito, porque é difícil, entendeu? Mas vamos ver. Ah lá, peraí, então a gente vai tentar pedir para o Michael adulto. You remember a place Someone touching your face You come back When I look around You One Day in Your Life Como é que o resto? You remember the love And Como é que o resto? You Remember Me Somehow No You Don't Me Now Aí eu vou desafinar. Tá. Ó, eu ia pedir uma bem mais fácil, eu ia pedir Smile. Ah. Smile Não é mais fácil, é que Smile eu tenho uma referência muito clara do Michael cantando. Então eu consigo Smile Though your heart is aching Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky You get by If you smile Through your feelings Sorrow Smile And maybe tomorrow You'll find The light It's too real wild If you Just Smile Mais uma vez Tá vendo? A música já diz, meu. Sorria, fique bem, não importa o resto. Não dá atenção pra essas coisas que te tiram do sério, não. Tem um monte de gente pedindo, vocês nem sabem que música é essa, gente. Rodrigo travou aqui pra mim. Vocês nem sabem que música é essa. A gente não pode atrasar muito aqui porque tem outro compromisso depois. A gente pensa que só porque tá em casa não tem os horários, não tem. Né? Ah, então é verdade. É verdade. É verdade. Então, tudo bem. É, mas eu quero encerrar antes de acabar. Quero falar tchau, quero botar música. A gente tá num problema de rádio, velho. Ô, a Nicole observou ali atrás, ó. Ela fez um comentário falando do fofão aqui atrás, vocês acreditam? É, pega esse boneco aí, Carol. Pega esse boneco aí. Ai, gente, só que eu levantar. Peraí. Esse boneco que a Carol vai pegar é o boneco do fofão. Nos anos 80, esse boneco, ele acordava de madrugada e matava as crianças, gente. Mentira. Ai, que mentira. E ó, nosso, ó, esse aqui, na verdade, é meu e do Rodrigo e do Caio, da minha mãe, da Nicole, porque ninguém assume dizer que é só de um, né? E aí o nosso é autografado. Não, eu não assumo porque tá na tua casa. se falasse que era meu, deixa que tá na minha. Ué? É, autografado. E ele autografou como um fofão, mas como é o nome dele mesmo, gente? Esqueci agora. Prival Pessini. Prival Pessini. Eu entrevistei ele um pouquinho antes dele falecer. E aí ele autografou o meu. É, foi o último programa de rádio que ele foi. Foi mesmo. Léo Blanco. É um prazer conhecê-lo. E é isso. Gente, então, ó, ouvindo tudo que o Rodrigo falou, compartilhando aqui as nossas experiências, a gente deixou uma mensagem, gente. Vamos focar no que a gente quer, vamos focar no amor. Ó, vocês são fãs do Michael, o Michael já dizia isso. O amor, o amor, o amor. Ó, perguntei pra Nicole hoje, que a gente tava conversando mais cedo na live, de teste, como é que tava se sentir, se ela tava, assim, como é que a gente se sente perto? Ó, a Nicole falou, tem uma faca dentro dele. Para de ler, Rodrigo, olha pra mim. Como é que a gente se sente? Como é que a gente não se sente separados se a gente não tá podendo se tocar, né? Lembrar que a gente é unido além disso, né? Pô, eu, gente, se eu falar pra vocês quanto tempo faz que eu não dou um abraço no Rodrigo, vocês não têm ideia. Não foi coronavírus, é por causa da correria que a gente vive mesmo, é sério. Então, assim, a gente lembrar que a gente é unido além desse corpito aqui, é muito importante, legal. E aí a Ani falou, eu falei, aí, você acha que a gente é unido? Eu falei, acho que a gente é unido por algo muito maior. E eu ia dizer, né, que a gente é unido pela vida, enfim, e ela falou, a gente é unido pelo amor. E eu achei isso muito legal. A gente é muito mais unido pelo amor do que pela raiva que a gente sente quando a gente vê alguém falando besteira na internet ou qualquer outra coisa assim, sabe? Se a gente tem o poder de contagiar, de tipo, puta, se juntar e fazer algo pequeno ficar grande demais, que seja o amor e que não seja esse tédio de ficar vendo algumas notícias que realmente, infelizmente, às vezes nem são verdadeiras, o pessoal às vezes nem sabe o que faz, às vezes está aproveitando a internet para falar alguma coisa, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe. Cada um está fazendo o que acha importante naquilo que aprendeu e se a gente pensa diferente, eu acho que é legal a gente propagar isso diferente. A gente faz isso através da nossa arte, digo, faz isso cantando, não só cantando, quanto conversando e falando, que eu acho que ele fala coisas muito legais também quando ele está, enfim, quando não, ele fala uma zazneira, é tudo bem, atenção os meus próximos convidados, eu não vou falar assim com vocês, é porque perdeu sua intimidade. É, intimidade é uma coisa que é boa, mas às vezes também não, mas enfim, o pessoal está perguntando do que eu estou rindo, eu estou rindo das coisas que vocês estão escrevendo mesmo. Ai, meu, para variar agora, parou de aparecer de novo aqui as mensagens, as últimas, mas eu estou vendo, depois eu vou assistir de novo só para ver as mensagens, porque não dá para ver tudo direito. Os Campos perguntou se eu estou ansioso ou a impressão. Eu sou ansioso, eu não gostaria de ser, mas eu sou ansioso. E a ansiedade numa quarentena ou em qualquer tipo de confinamento, mesmo que seja, a ansiedade é uma coisa muito ruim, muito ruim. Então, cara, trabalhe em ansiedade de vocês, porque a ansiedade é uma merda, sabia? E se eu te falo que você não é o único no mundo? Porque se essa sensação existe, existe para caramba. Nicolinha também, inclusive, recebeu um exercício muito bom. Nicole, compartilha aí, ela acabou de escrever, somos ansiosos. Compartilha com teu irmão o exercício que você aprendeu esses dias, a gente participou de uma live muito legal, uma live não, uma palestra muito legal, e aí daram uma dica para a Niki de como lidar com a ansiedade. E eu acho que tem a ver com ficar no presente, ficar no presente, para de querer pensar em tudo que vai acontecer na vida. O Rodrigo pensa em um monte de coisas, pensa no coeta, né? Não sei do que você está falando. Não? Conheço. Não? Então, tá bom. A Nicole falou que vai compartilhar. Niki, depois você faz uma videochamada contigo e dá aí as dicas para ele de como que lida com a ansiedade. Pode ser? Porque aqui a gente não vai ter tempo. Fica para uma outra live. Fica para outra live. A gente faz um parte e dois. Fica, vamos fazer um parte e dois. Eu tinha até anotado coisa aqui que eu não queria esquecer. Bora lá, diga aí, tudo adiado? Sabe quando volta aí as suas coisas? Não sabe? Também está assim as escuras igual nós? Na verdade, assim, a gente, os shows de março e abril foram todos adiados. A princípio, a gente retoma os shows em maio. Só que tudo isso depende de outras questões. Não depende da gente. E eu acho que por mais que seja triste e preocupante, é um momento que a gente tem que entender que não parte da gente. Infelizmente, é isso. Então, se tudo correr bem, se tudo der certo, a gente retoma em maio. Eu espero que retome em maio. e ainda retomando em maio, a gente sabe que... Michael Treadson! Come on! Ainda retomando em maio, a gente sabe que é uma retomada lenta. Isso daqui é um tropeço para todo mundo. Todo mundo vai tropeçar igual. A diferença é o tempo que cada pessoa vai levantar, vai demorar para se levantar. E o mais inteligente é quem levantar, saber que pode ajudar o outro a se levantar também. É um tropeço geral. Todo mundo caiu. Todo mundo está ralando o joelho. Todo mundo vai ter que meter o metiolate no joelho. E todo mundo vai ter que sacudir o pó que bateu na roupa. Mas a hora que você fizer isso, ajuda o outro cara a levantar também. Basicamente, é isso aí. Que legal! Gostei, adorei. Isso é verdade. A gente pode se ajudar muito, muito, muito. E, enquanto isso, vamos se manter presentes. O que a gente pode fazer hoje? Pode ser, Rô? Pode ser. É sério, eu sei que é treta, mas isso faz muita diferença. Você acha que eu também não fiquei já pensando o que vai ser amanhã ou depois? Então, assim, está sendo um baita de um exercício. Eu estou adorando conversar com o Michael do Thriller. É muito legal. Muito legal, assim. Não é bem que eu estou aqui falando qualquer coisa. Deixa eu falar. Eu escuto com os ouvidos, cara. Não, é sério. Eu ia falar. Você acha que eu também não parei para pensar o que vai ser e o que não vai ser? E eu acho que esse é um momento muito legal para a gente treinar a nossa confiança, sabe? Eu não sei se você que está aí confia em Deus, se confia numa energia maior, numa fonte, não sei como é que você chama, o que você acredita, mas é o momento da gente confiar em alguma coisa que a gente acredita, sabe? E saber que as coisas vão acabar bem. Né? E fica bem, poxa. Você falou confia? Olha que merda veio na minha cabeça. Você falou confia? Do que é isso aqui, Carol? Você confia em mim? Do Jasper, nossa. Não, não é do Jasper, cara. A gente não fala disso, porra. É do Aladim, lembra? Você confia em mim? Te mostrar. Minha cabeça está funcionando num outro aspecto. Nossa! Eu viajei. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da musiquinha do Jasper. Um dedo e mais um. Quem quebrar essa promessa vai ficar... Gente, gente, nessa frase não tem. Essa frase não tem, confia em mim. Vocês precisam entender que minha mente funciona dessa forma. Mesmo quando eu estiver falando sério com cada um de vocês, a minha mente funciona dessa maneira. Entende? Minha mente funciona dessa maneira. Eu só não posso externar porque eu não tenho intimidade com vocês. Comigo você tem, né? Porque se eu tivesse feito um roteiro de entrevista que eu estava... Oh, meu amigo Marcelo Robocop está aqui! Marcelo Robocop, ele fez minha máscara, meu capacete do Schenderman e ele é o cara mais incrível no lance de reproduzir armaduras e capacetes de Tokusatsu. Nossa, sério? Você sabe que eu quase pedi emprestado para você quando eu fui para o carnaval do trio elétrico lá do Omelete? Carnaval, você é louco usar aquela máscara no carnaval? Você pode usar alguém ali? Não, era porque era uma arma letal, minha filha. Tá, mas aí eu achei que ia me dar calor, eu preferi não ir com ele, não. E vai que eu estragaço, né? Achei melhor, não. Gente, esse é o Rodrigo Teaser. Palmas para ele! Palmas para a Carol! Olha, eu vou te falar, viu? Vocês gostaram? Foi gostoso falar com ele, mas todas as vezes que eu tentei falar algo assim do coração, eu distraí com o Thriller, o Michael Jackson, sei lá, qualquer coisa que apareceu aí. Nada a ver, nada a ver. Ai, ai, ai. Então é isso, Dívio, quer deixar uma mensagem aí para o povo? Não, só para o pessoal se manter firme e botar a cabeça sempre em um lugar positivo e tentar ficar sempre consciente do papel de cada um e respeitar o papel do outro. É basicamente isso. E ficar junto, galera, ficar junto. Procurar pessoas e seguir pessoas que te acrescentem alguma coisa. Só isso. Ai, que legal. Que legal, gente. Muito. Vamos lembrar que a gente já é junto. A gente não precisa sentir o toque, pegar na mão para estar junto. A gente já é junto e eu acho que a gente está passando por esse momento não é por acaso. Talvez seja para a gente aprender coisa para caramba. Então vamos tornar esse momento útil e aprender. Porque não dizem que quando a gente não aprende a gente passa de novo, de novo, de novo. Ninguém quer passar por nada disso de novo, gente. Então vamos receber, sabe? Entender que toda cena só expressa um resultado de coisas que já estão vibrando, já estão acontecendo. Então a gente chegou aqui e não foi por acaso. E se a gente vibrou medo para caraca, se a gente vibrou alguma coisa que chegou até aqui, eu acho que a gente pode começar a fazer diferente. Eu acho que já tem muita gente fazendo diferente. A gente fala muito de amor, amor ao próximo. Eu já falei isso aqui, vou repetir, eu acho que a gente nunca lavou a mão pensando no outro, sabe? Acho que você nunca deixou de dar um abraço na tua mãe pensando que é o melhor para ela. Acho que você nunca deixou de visitar alguém que você gostava pensando que é melhor assim. Então assim, a gente está deixando o amor ao próximo e a gente mesmo sendo a primeira coisa, acho, mais importante. Então, de uma certa forma, a gente está vibrando amor para caramba, para caramba. Eu espero que daqui a algum tempo a gente saia dessa quarentena bem melhor do que a gente entrou. Amém. Não vou falar mais nada. E aí? Não, claro que você vai falar, porque a gente está falando aqui sobre não estarmos sozinhos e tem uma pessoa que tinha uma mensagem sobre isso que eu acho muito legal, que ele dizia que você não está sozinho. Ah, verdade. Que música, que música quieta, você lembra? Verdade. You are not alone But I am here with you Though we're far away I am here to stay You are not alone But I am here with you Though we're far away You're always in my heart You are not alone Ninguém está sozinho nessa bagaça! Ó, tem gente pedindo para a Pri aparecer na live. Pri, está de pijama? Está de cara muito lavada? Dá para falar um oi? Se veste, estava assim, vou. Parece, Pri? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, tudo certinho. Que bom. Ai, gente, como é que você aguenta, Pri? Conta para nós, vai. Conta a live. Não vai. Na próxima live, a gente pergunta para a Priscila como é o relacionamento com o Rodrigo de Ressuris de quarentena. Faz com ela a próxima live. Pronto, já está convidada. Vou pensar. Minha Jana está muito na praça. Pode deixar, Pri. A gente marca uma para você contar para nós. E é isso, gente. Lembrem, lembrem que a gente não está sozinha, porque a gente é amado para caramba. A gente está demonstrando isso cada vez mais, eu acho, eu não sei, esse momento veio, a gente não sabe porquê. Tem 20 segundos para acabar essa live e eu quero terminar dizendo que eu amo todos vocês. Canta aí, diga! Você sabe que eu te quero Sei que você sabe que eu te quero